Oi gente, o vídeo de hoje é mais uma rotina completa usando apenas uma marca. Pra quem ainda não viu, eu postei recentemente aqui no canal uma rotina completa usando os produtos da marca Monange. E nesse vídeo eu expliquei, né, que eu tô com essa ideia de fazer esse novo quadro aqui no canal de rotina capilar completa usando apenas uma marca. Eu vejo que várias youtubers fazem isso com marcas de maquiagem e eu gosto muito de acompanhar. Aí eu pensei, por que não fazer com marcas de cabelo, né? Então hoje a gente vai fazer uma rotina completa usando a marca que roubem os tambores. Ruby Rose. Gente, ano passado a Ruby Rose lançou produtos de cabelo e eu lembro que eu fiquei muito curiosa porque é uma marca muito conhecida na área da maquiagem, né? E eu fiquei bem curiosa pra testar, pra saber se ia funcionar, né, nos cabelos cacheados, crespos, ondulados, enfim. Então é isso que a gente vai fazer hoje e bora lá! Olhem isso, gente, quanto produto. Só que na verdade aqui tem produtos de cabelo, ó, shampoo, condicionador, máscara e produtos de pele. Porque é uma linha de argila rosa. Aí eles lançaram tanto produtos pra cabelo quanto pra pele. E aí a gente vai testar tudo junto nesse vídeo. Eu também vou testar máscara, sabonete, tem esfoliante, tem... enfim, tem várias coisas. A gente vai testar tudo. Então além de ser uma rotina capilar, vai ser uma rotina de cuidados com a pele também. Eu tô bem curiosa pra testar, vocês sabem que eu amo cuidar da minha pele. E eu amo testar máscaras faciais. E eu vi que tem uma máscara aqui. Então enquanto a máscara do cabelo estiver agindo, eu quero aplicar a máscara no rosto. Uma coisa que eu tô muito curiosa, gente, é porque não tem um creme de pentear na linha. Mas tem um Levin, que é um creminho assim, ó, menor. Tem apenas 100ml. Eu não sei se vai funcionar no meu cabelo. Mas enfim, bora lá! Eu vou mostrar pra vocês como que está o meu cabelo no momento, gente. As pontas estão bem esticadas, porque eu tô de coque já faz bastante tempo. A raiz também já tá bem pesada, porque eu, né, como eu fiz coque, aí eu fico passando produto. As pontas estão realmente extremamente secas. Que assim, gente, é uma linha pra todos os tipos de cabelo. E isso já me deixa assim meio... Será que vai dar certo? Mas enfim, bora começar essa rotina. Partiu o banho. Bom, então eu comecei, né, molhando meu cabelo, desembarassando. Eu sempre gosto de desembarassar antes com escova, pra evitar que dê noz de fada quando eu for aplicar o shampoo. Depois que eu desembarassei, comecei a aplicação do shampoo. De cara a gente percebe que ele já é um shampoo perolado, né? E ele não é um shampoo liberado. Ele é livre apenas de parabéns. E aqui diz, para todos os tipos de cabelo, ele promete cabelos macios e luminosos, ação revitalizante e suavizante. Fitoestratos que auxiliam no controle da oleosidade. Gente, um ponto sobre isso é que assim, eu não tenho raiz oleosa, o meu cabelo ele é mais seco mesmo. Então eu nunca aposto em shampoos que são voltados pra, sei lá, remover a oleosidade, auxiliar no controle da oleosidade. Porque o meu cabelo não sofre disso, né? É o contrário, meu cabelo ele precisa de mais hidratação. E aí o que diz, indicado para todos os tipos de cabelo, proporciona limpeza equilibrada e auxilia retirando a oleosidade excessiva dos cabelos sem agredi-los. Além de preservar os fios e o couro cabeludo. Reequilibra a saúde e vitalidade dos fios sensibilizados sem deixá-los ressecados. E o que tem na composição desses produtos? Tem a argila rosa, né? Porque a linha toda é de argila rosa. A argila rosa é uma mistura da argila branca com argila vermelha. Tem também fito, extratos de bardana, sálvia, limão, agrião, era e quilaia. Que proporcionam uma ação revitalizante e suavizante. E promove cabelos leves, restaura o brilho e aspecto saudável aos cabelos. E aí eu fui aplicando shampoo de forma normal, como eu costumo fazer. Massageando bem no couro cabeludo. Usei uma boa quantidade, mas é a quantidade que eu normalmente uso com todos os shampoos que eu testo, né? E fez bastante espuma, porque é um shampoo que tem sulfato, né? Ele não é liberado. E aí, enquanto eu fui enxaguando, o que eu percebi é que assim, gente, limpou profundamente o cabelo. E acabou deixando o meu cabelo com um aspecto um pouco mais ressecado. Então não é um shampoo que eu vou usar, porque realmente não é voltado pra necessidade do meu cabelo, sabe? Eu senti que acabou ressecando mesmo, porque ele é um shampoo voltado pra quem sofre com oleosidade. Pra quem gosta de uma limpeza, pra deixar o couro cabeludo fazendo até aquele barulhinho assim, sabe? Pode ser que pra quem tem um cabelo mais oleoso, faça uma limpeza mais gentil. Mas no meu caso, não foi uma limpeza tão gentil assim. Eu senti que limpou demais, sabe? Mas sério, gente, quem tem cabelo oleoso, quem sofre com raiz oleosa, testem. Porque eu acho que pode ser uma boa, tá? Meninas que tem cabelo liso, cabelo ondulado, testem aí, porque eu acho que pode funcionar. E o preço do shampoo é R$21,73. E vem 240ml. Não posso dizer o que eu acho desse preço, se eu acho que vale a pena ou não. Porque realmente não achei que foi o shampoo que, assim, que deu certo pro meu cabelo. Então, pode ser que algumas meninas amem. E aí, pode ser que elas achem que o preço vale a pena. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Quem já testou essa linha, me conta. Principalmente meninas que sofrem de raiz oleosa e tudo mais, porque eu acho que é uma boa. E aí, agora, é o seguinte. Temos aqui toda a linha de cuidados com a pele. E aí, antes de começar a aplicar a máscara no meu cabelo, eu vou começar fazendo alguns cuidados com a pele. Depois eu aplico a máscara pro cabelo. E aí, depois eu aplico a máscara facial. O que eu vou começar usando é o sabonete facial. Ele vem 100ml, indicado pra todos os tipos de pele. Aqui diz, espuma de limpeza facial rica em argila, que auxilia no controle da oleosidade. Contém provitamina B5. Eu acho bem complicado dar uma opinião muito formada usando apenas uma vez. Então, assim, gente, eu vou falar aqui as minhas primeiras impressões. Não tem como eu fazer uma resenha super aprofundada dos produtos de pele, porque eu vou estar testando pela primeira vez. Então, eu vou contar qual foi a minha sensação, o que eu senti aplicando o produto, né? Como que a minha pele reagiu. Primeiras impressões mesmo, tá? Já até vi que tem meninas aqui no YouTube que testam o produto a longo prazo. Isso é bem legal. Vou começar aqui, então, molhando o meu rosto. Eu ia usar a minha fóreo, como eu sempre uso, né? No meu dia a dia, quando eu vou lavar o rosto com sabonete. Mas eu não vou usar. Vou usar só o sabonete, pra eu realmente conseguir ver, né? Como que vai ser o efeito dele aí no meu rosto. Gente, essa é a cor dele mesmo? Nossa! Não, gente, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. Eu dei uma pesquisada. É porque, assim, ele não é transparente. Ele tem como se fosse uma textura perolada. Eu tava com medo de ser, tipo, o meu que veio com algum problema, mas é isso mesmo. Ele não é transparente. Ele tem, tipo, uma corzinha. Sabonete facial Ruby Rose Argila Rosa foi desenvolvido para todos os tipos de pele. Proporciona uma espuma de limpeza rica em argila, que hidrata e limpa gentilmente. Oferecendo conforto e suavidade. Auxilia na redução e equilíbrio da oleosidade, renovando a pele, melhorando sua aparência e seu brilho natural. Então, isso é realmente algo que a gente tem que ver a longo prazo, né? Porque, claro, que numa aplicação só a gente não vai poder perceber isso. Elaborado com argila rosa rica em sais minerais, provitamina B5 e fitoestratos, que auxiliam no controle da oleosidade com ação antisséptica, revitalizante e hidratante. Aí eu acabei de lavar aqui, realmente eu sinto, gente, que a pele tá extremamente sequinha. Mas, né, esse daí eu preciso ver realmente a longo prazo. Se tem alguém aí que usa esse sabonete, me conta aqui nos comentários o que você achou, se deu certo pra sua pele. Se realmente ajudou no controle da oleosidade ou se teve alguma irritação, se não ajudou. Conta tudo aqui nos comentários. O sabonete custa R$16,94 aqui no site da Ruby Rose. E é realmente muito barato comparado aos sabonetes mais, como que eu digo, profissionais, né? Aqueles sabonetes que são indicados por dermatologias e tal. E é sempre bom também consultar um dermatologista. Então o próximo passo vai ser o esfoliante facial. Eu amo esfoliar a pele, sério. Tem extrato de algas marinhas e aloe vera. Gente, é a primeira vez que eu tô usando, viu? Esses produtos todos. Nunca usei nada, nada dessa linha de argila rosa da Ruby Rose. É tipo um creminho e dá pra ver também os saisinhos, né? O esfoliante custa R$18. Ele é rico em sais minerais, limpa a pele gentilmente, deixando-a renovada, desobstruindo os poros e removendo as impurezas acumuladas. Auxilia na redução e equilíbrio da oleosidade, renovando a pele e melhorando sua aparência e seu brilho natural, promovendo maciez, limpeza e aspecto mais saudável. Ele realmente consegue esfoliar bem, tem bastante partículas assim, sabe? E a pele tá com uma textura muito gostosa, viu? Depois dessa esfoliação. Eu gostei bastante do esfoliante. O esfoliante é algo que a gente consegue perceber melhor, né? E uma coisa interessante é que ele é como se fosse um creminho. Alguns esfoliantes, eles são mais parecidos com um sabonete. Esse parece mais um creminho. Eu até fiquei com medo de deixar essa pele meio pesada, até meio oleosa, porque ele é realmente um creme. Ele sai tudo tranquilamente assim da pele e não fica pesado. Ainda temos uma máscara facial e um serum, serum, serum. Mas a gente vai testar depois que aplicar a máscara no cabelo. Então, bora pra máscara, que é uma das coisas assim que eu tava mais ansiosa. A máscara vem em 200 gramas e custa 25 reais. E, gente, o fato curioso sobre essa máscara é que eu nunca usei, mas ela está quase acabando, porque teve uma pessoa aqui em casa, minha irmã, ela amou essa máscara, ela usou bastante. Mas eu não testei ainda. Gente, uma coisa, o cheiro dos produtos é bem suave. O cheiro do shampoo é uma delícia. Os produtos de pele eu quase nem consegui perceber o cheiro, assim, mas também é um cheirinho bem suave. E o cheiro da máscara eu amei. A máscara promete maciez, hidratação e brilho. Aqui diz que tem pantenol, é livre de parabenos para todos os tipos de cabelo. Hidratante e revitalizante para meio e pontas, desenvolvido para todos os tipos de cabelos. Hidrata e facilita o pentear, deixando os cabelos leves e com movimento. Vamos ver aí se é tudo isso mesmo, dona Ruby Rose. Vou dividir aqui, ó, gente, meu cabelo ficou bem rígido, assim, por causa do shampoo, sabe? Vou pegar mais ou menos essa quantidade aqui por mecha. Apliquei um pouco de água pra ajudar a render. E, assim, eu sinto que tá deixando o cabelo bem macio, mas é isso. Veremos aí. Prontinho, gente, apliquei a máscara em todo o cabelo. Vou fazer um coque baixo e a primeira impressão, assim, só ao aplicar mesmo, né, é que deixou o cabelo bem macio, bem brilhoso e bem emoliente, sabe? Eu consegui desembarassar tranquilamente. E agora eu vou colocar a toquinha e aí a gente vai fazer alguns outros cuidados, né? Usar a máscara. Sério, gente, essa linha da Ruby Rose devia se chamar Spadei. Porque dá pra você fazer um Spadei, assim, em casa, usando os produtos e é aquele Spadei, assim, completão. Então é isso, bora lá aplicar essa máscara. Bora lá, então. O rosto tá limpinho, né? E essa é a embalagem da máscara. Gente, eu amei a embalagem desses produtos. Achei que ficou muito fofo. E é bem clean, assim, é fácil de entender o que que tem, pra que que serve. E essa máscara custa R$19,35 e vem 60 gramas. Vou aplicar aqui no meu pincelzinho. Esse pincel aqui é ótimo, ele é da Mary Kay e ele é tipo de silicone, sabe? Ele é próprio pra aplicar máscaras faciais. E eu amo, é super prático. Eu usava aqueles pincéis de língua de gato com cerdas normais. Só que, por isso que eu comecei a usar esse daqui, eu vi o quão prático é, porque é mais fácil de limpar o pincel, né? É ótimo. Máscara facial Ruby Rose Argila Rosa possui ação revitalizante e auxilia no controle da oleosidade excessiva. Com esfoliação suave, ela age limpando gentilmente, deixando a pele aveludada e sedosa. Aqui diz que você pode utilizar de duas a três vezes por semana. Contém provitamina B5. Tantã, tantã, máscara aplicada. Sério, gente, a aplicação foi muito fácil, muito tranquila, assim, de espalhar. Vou esperar 20 minutos e eu volto pra mostrar pra vocês se ela seca, se fica muito rígida no rosto, como que fica aí essa sensação. Já volto. Voltei. Gente, a máscara secou, mas assim, fica confortável, sabe? Não é aquele negócio muito, muito duro, não. Eu consigo, ó, conversar com vocês de boa. Vou enxaguar o cabelo também, usar o condicionador e volto. Nossa, tô muito linda. Pra contar pra vocês o que que eu achei. Voltei. Tô aqui, ó, de coque, cara limpa. Deixa eu explicar pra vocês. Tive que vir aqui no escritório rapidão e aí enxaguei o cabelo da máscara, apliquei o condicionador e aí enxaguei o rosto. Uma dica é pegar uma toalhinha molhada e usar pra retirar a máscara. Eu amo fazer isso quando eu faço máscaras faciais, mas essa da Ruby Rose é bem tranquila de tirar. Não é daquelas que gruda muito, sabe? O resultado dela no meu rosto também eu gostei. Tipo, a pele tá lisinha, assim, sabe? Com uma textura gostosa, mas é a longo prazo mesmo que a gente tem que ver. Depois eu posso passar o meu feedback a longo prazo pra vocês. E aí enxaguei também o cabelo e sério, gente, eu amei a máscara. Ela é realmente muito boa. Agora eu entendi porque que minha irmã acabou com o potinho. Deu uma desmaiada legal no cabelo. Eu senti que ela deu uma nutrida, assim, o cabelo ficou bem emoliente, sabe? E o condicionador é esse aqui. Eu não consegui filmar enquanto eu usava, mas a textura dele é bem parecida com a da máscara. E os ativos também são os mesmos. Aqui diz que deixa o cabelo macio, hidratado e luminoso. E eu realmente percebi isso. Gostei do condicionador e da máscara, sabe? Quem já testou essa linha shampoo, condicionador e máscara, me contem que eu quero saber o resultado no cabelo de vocês. E agora... Ah, peraí, eu ia falar do Levin, mas a gente não vai testar o Levin agora. Primeiro nós vamos vir aplicando este serum facial, que é o tipo último passo, né, do tratamento. É bem cheiroso, tem o mesmo cheiro, assim, de todos os produtos. E ele é mais consistente. Ó, vou espalhando aqui com os dedos. Então agora partiu finalização, vou usar o Levin. Que é assim, gente, o negócio que eu tô mais curiosa pra testar, pra ver se vai funcionar ou não. Tem a mesma coisa, os mesmos ativos. Creme desembaraçante, sem enxágue, ação condicionante e revitalizante. Fios macios, sedosos e luminosos. Contém pantenol e é para todos os tipos de cabelo. Eu usei um pouco desse Levin na finalização que eu fiz com a Jujuba. Tem vídeo aqui no canal. Mas não deu pra perceber, né? Porque eu adicionei vários produtos junto com o Levin, então eu não pude perceber o resultado dele. Vou borrifar um pouquinho de água, porque meu cabelo já secou um pouco. Vou aplicar essa quantidade aqui por mecha. Hum, dá a impressão de que ele rende, viu? Gente, a bateria da câmera acabou. Eu tô gravando aqui do celular. Só pra vocês verem como que ficou, né? Já apliquei em todo o cabelo. Eu senti uma dificuldade pro cabelo absorver o produto mais aqui nessas mechas de cima, sabe? Parece que não deixou o cabelo tão emoliente aqui. Mas vamos ver aí quando secar. Eu vou deixar secar naturalmente e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. É que hoje tá chovendo. Não sei se o clima vai colaborar no resultado do cabelo. Já já eu volto. Voltei! E olhem só o resultado do meu cabelo algumas horas depois. Como vocês podem ver, o cabelo encolheu muito, né? Como de costume. Ele secou completamente naturalmente. Tá todo seco. Só aqui que tá um pouco úmido ainda. Eu não bati secador nem nada. E olha só, gente. Alguns cachos ficaram definidos. Ficaram. Mas eu achei que o toque do cabelo não ficou legal, sabe? Parece que faltou óleo, faltou hidratação. Eu tô tipo com essa sensação. Realmente porque o meu cabelo gosta de produtos que tem algum óleo. Realmente eu acho que pelo fato do produto não ser voltado pra cabelo cacheado, crespo. E aí acaba que falta um pouco, né? Dessa hidratação, dessa nutrição que o nosso cabelo precisa. Então assim, gente. Meio que não estou decepcionada porque eu também não tava esperando que fosse, sei lá, super definir os meus cachos e deixar com o toque assim que eu gosto, sabe? Mas basicamente ficou bem leve. Super, super, super leve. Aqui na frente deu mais definição porque eu fiz dedo liso, né? E eu apliquei uma boa quantidade de produto, sabe? No vídeo até que tá legal. Só que é porque eu sei que amanhã o day after já não vai ter day after, sabe? Não vai rolar o day after. Mas agora, quais os produtos que eu mais gostei? Eu gostei da máscara pro cabelo, gostei do condicionador, gostei do esfoliante. Meninas que já testaram a longo prazo os outros produtos de pele, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!